A gente tem os dois lados da moeda, né, se lá atrás, o Sérgio é muito mais antigo que eu em relação ao início das apostas, mas eu também tenho uma certa experiência, então, quando a gente começou, não tinha tanto conteúdo assim, era mais escasso para você tentar começar ali, tentar ir pelo caminho teoricamente certo e ter um negócio realmente regradinho ali. E hoje em dia a gente tem muito conteúdo, tem muito conteúdo ali de qualidade, você consegue ter, assim, fazer quase que uma formação, se é que existe uma formação de apostador ali, profissional, totalmente gratuito, YouTube, Instagram, você, Telegram, Twitter, você acha muita coisa gratuita, muita coisa de qualidade, só que você também acha muita coisa que também não é aquilo que eu acredito nas apostas esportivas, então, você fica naquele cenário, como tem muito conteúdo, você pode cair num conteúdo que não seja muito bom e normalmente acaba sendo esse tipo de conteúdo porque é uma coisa que dá mais visibilidade, né, uma coisa de prometer ganhos ali reais, ganhos ali extraordinários, que na prática não é bem assim que funciona, então, eu acho que o que mais ajuda e que pelo menos me ajudou lá atrás, mesmo que com menos conteúdo disponível, foi começar com um valor que para mim era, de certa forma, irrisório, né, porque, assim, vamos supor que o depósito mínimo de alguma casa seja 20 reais, se 20 reais para você é um valor que não vai fazer tanta diferença assim, você começar com 20 reais, por mais que você tenha um capital bacana ali para começar a investir, talvez seja mais interessante você iniciar com esses 20 reais, porque você vai ter ali a oportunidade de tentar testar testar mercados, testar competições, basquete, futebol, tênis, vôlei, FIFA e esportes de modo geral, você vai poder ter essa oportunidade e, assim, e se der errado, você só perdeu um valor ali que para você era irrisório, então, acho que você tem essa possibilidade de testar, acho que um erro que muita gente tem ali vai muito também da ganância é, não, eu já tenho uma condição financeira boa, eu vou entrar com capital grande aqui e vou testar, Sim, você pode ficar numa situação ali que você testar e o teste, existe a possibilidade de dar certo, mas também existe a possibilidade que muita gente esquece de dar errado, né, então, é uma coisa que me ajudou muito, já quebrei algumas bancas, mas, assim, valores completamente baixos, né, assim, 10, 15, 20 reais que me ajudaram a entender o que dava certo e o que não dava certo nas apostas, mas que não impactaram tanto assim na minha vida financeira, por mais que na época não tivesse uma condição financeira que eu considerasse interessante, mas, ainda assim, não foi nada que me atrapalhou, é a mesma coisa, por exemplo, hoje, até nessa pegada ali de diversificação, estudando também um pouco ali de mercado financeiro, renda fixa e tal, eu não vou começar com o mesmo dinheiro que eu faço as minhas apostas, eu não vou começar nisso daí porque eu tô testando, então, acho que esse processo, ele é importante, então, acho que a principal dica é essa, engole conteúdo, ah, eu acho que esse conteúdo é ruim, é ensinando a fazer martingueio em basquete, sei lá, algum mercado que, de bate e pronta, eu já acho que não vai funcionar, mas ele quer testar, testa ali 10 reais, 5 reais, vai com valor baixo porque você tem a margem de errar e tá tudo bem, eu errei, mas aqui o valor que eu perdi foi isso, até eu fiz, antes de começar a quebrar as minhas bancas ali no comecinho, eu tentei achar aqui pra mostrar pra você, Sérgio, eu tinha um caderno que eu seguia um tipster, eu sem seguir, assim, sem apostar, eu só ganhei o acesso no Telegram do cara, do grupo VIP, o cara mandava a bete, eu chegava no meu caderno e anotava, ah, Inter de Limeira pra ganhar do 15 de Piracicaba, aí eu botava, tipo, 50 centavos, fictícios, escrevia no caderno e anotava, como se fosse uma planilha, só que no caderno, ah, deu green, deu red, e aí no final do mês eu fazia a contabilidade e não gastei, assim, paper bete literalmente, que era literalmente no papel, então, se você não quer gastar nada, 20 reais é muito, faz no papel, faz ali o teste, vai demorar um pouquinho mais, mas talvez lhe dê aquele conforto, aquele alívio de não precisar passar por uma situação delicada financeiramente, né, cada um tem a sua realidade. Verdade, cara, e esse tema que você citou, ele é muito interessante, porque eu acho que começar com o mínimo possível, né, e se possível até, não precisar colocar dinheiro logo de cara, muita gente fica com essa ansiedade de querer fazer aposta e, por exemplo, achar que, ah, 20 reais é muito pouco pra minha realidade financeira. Realmente, pode até ser, mas o mínimo que você puder começar é melhor, porque vai acontecer que o próprio Matheus citou que quebrou várias bancas, né, então não é uma só que você pode perder, são mais de uma, e aí quando vê no final, você vai tentar, talvez, querer recuperar esse valor ou, no final, a soma de todas as bancas que você quebrou vai ser um valor alto, então o mínimo possível pra começar é o ideal, né? Exato, eu acho que até pra você ter um certo controle, né, isso que você falou, a gente falou sobre entrada recreativa, eu faço as minhas entradas recreativas, só que eu faço hoje em dia de uma forma que até recente, pouco tempo atrás, eu tava fazendo e não tinha noção do, entre aspas, o estrago que eu tava fazendo, porque eu não contabilizava, ah, vou fazer ali uma beta recreativa, botava 0,1 unidade da minha banca, um valor muito baixo, aí fazia uma, fazia outra, várias e várias cotações, só que se eu somasse tudo isso, no final dava, tipo, duas, três, quatro unidades negativas, então se eu perder tudo isso e eu não tenho essa noção, a mesma coisa serve ali pra suas bancas de 10, 15, 20 reais, porque você perde um ano, depois você perde a outra, no final de tudo, se eu somar, dá um valor alto, né? Então, é você ter o controle, até pra anotar, seja no caderno como eu fiz no meu início, ou até numa planilha que acho que é o mais ideal hoje em dia, pra você ter o controle de tudo que você gasta, eu acho que você, o principal segredo é você ser pão duro, se você for pão duro, se você for um cara ali, eu sou um cara que meu dinheiro, assim, foi muito difícil, eu trabalho muito pra ter ele, eu não vou perder ele assim de graça, né? Então, você tem que ser pão duro ali pra começar a ter uma noção e testando as coisas, eu acho que o segredo talvez seja esse. Até pra crescer na vida, né? Muitos utilizam esse critério aí, porque, tipo, falam assim, quanto mais você ganha, melhor. Quanto mais você gasta, quanto menos você gasta, melhor ainda. Então, ganhe mais e gaste menos. Isso serve pra vida, isso serve pra empresa, isso serve nas apostas também, né? Exato, eu acho que tudo, seja qual for a área que a gente for falar, a gente consegue relacionar com a vida, né? Relacionar de não fazer uma coisa que tá fora do nosso alcance, ir com paciência, ter cautela. Claro que em alguns casos não dá pra gente ter uma paciência, tem casos e casos, mas no geral é isso. Eu acho que tudo se resume a experiências da nossa vida, né? De ter experiências até de outra área que não tem nada a ver com apostas, mas que você pode entender o que aquilo significa e adaptar ali pras apostas. Eu acho que tem tudo a ver.